Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG Se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, dê seu like e ative as notificações Então galera, nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como faz para atualizar para a versão 1.008 Pessoal, às vezes eu sigo com medo de fazer atualizações Mas eu atualizei, já fiz voos, já fiz uns 4, 5 voos Não vi diferença, aparentemente não vi diferença Mas tem uma função que eu estava esperando há muito tempo Que é as 3 funções, que é a função, quando você perde o sinal Você tem a função de rover, que ele vai ficar parado esperando o sinal voltar A função lading, que ele vai pousar E a função tradicional, que é o retorno to home Na versão antiga, às vezes estava funcionando, mas estava dando um bug Você ligava, dava a versão, aparecia as funções lá Porém, ele não mantinha, assim que você ligava o drone, aí não tinha mais Agora nós temos as 3 funções Cover, lading e RTH Então vamos para a tela agora do celular Para eu mostrar para vocês como era antes da atualização E atualização agora Pessoal, se você quiser comprar uma Vick Mini também com desconto O link está na descrição Já deixa o like, compartilha esse vídeo E se inscreva, caso você não é inscrito Então pessoal, vamos agora para a tela do celular Então galera, aqui na tela do celular Nós vamos entrar em DJI Fly Essa versão que eu estou com ela aqui Eu ainda não fiz a atualização Então, vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, não precisa estar com o drone conectado Você vai em Conectar a aeronave Exibição de câmera Ok? Você vai aqui em cima, em 3 pontinhos aqui Você vai em Segurança Você vai até abaixo aqui Vai em Configurações Avançadas Está vendo? Na função, na versão antiga Não tem a configuração que eu estou falando para vocês Que é Rover, Ladding e RTH Ou seja, para quem faz É igual eu gosto de fazer Voar debaixo de árvores Ou até mesmo você fazer voo em locais fechados Essa função é muito importante Por quê? Caso mesmo você estando dentro de um galpão Que tem muitas partes metálicas Alguma coisa assim Pode acontecer de você perder o sinal do drone E se perder O mínimo que ele vai voltar No retorno do drone vai ser 15 metros de altura Então, se ele voltar Perdeu o sinal E ele voltou ali Ele vai bater no teto Então, é bem importante essa função Para você que faz voo em locais fechados No meu caso, eu faço voos Não faço muito voo em lugares fechados Mas, para quem faz É muito importante Eu faço voos debaixo de árvores Às vezes o sinal também fica ruim É importante Então, beleza Essa é a versão antiga Vocês podem ver que ela não tem A função aqui Das três funções Então, vamos fazer o seguinte Nós vamos sair aqui do aplicativo Nós vamos no aplicativo Sair Nós vamos na Play Store Vamos digitar aqui DJI Fly Tá vendo Aqui na própria DJI Já está escrito Atualizar Ok Então, você tem que estar com a De preferência Conexão Wi-Fi Aí, galera Agora vamos em abrir Vamos abrir Vamos abrir de novo o aplicativo Agora vai descompactar Vamos aguardar Vai inicializando Nós podemos pular Vamos conectar a aeronave Exibição de câmera Vamos em configurações avançadas Olha aqui Retorno à base Aterrissar E voo estacionário Então, para você que gosta De fazer voos Em locais fechados É muito importante Você estar com essa função Uma das três funções Se você estiver em área aberta Você pode deixar RTH mesmo Mas se você estiver voando Igual eu gosto de fazer voos Debaixo de árvores Debaixo Passando abaixo de obstáculos Você tem que escolher Uma das funções Eu geralmente Eu deixo na função De voo estacionário Que aqui está escrito Voo estacionário É o que? Ele perdeu o controle Perdeu o sinal Ele vai ficar parado Então, o que você vai fazer? Você vai movimentar Até o sinal pegar Então, é isso mesmo, galera Se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha esse vídeo E se você não é inscrito Se inscreve no canal Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau